Quem pretende viajar de avião no feriado de carnaval vai contar com uma estrutura maior nos oito principais aeroportos do país. É que foi montada uma operação especial a partir de amanhã para que os passageiros não enfrentem problemas ao desembarcar ou embarcar nesses terminais. Há poucos dias do carnaval, esta foliã chegou no aeroporto de Brasília fantasiada. O destino é o Rio de Janeiro. Eu vou agora com essa produção porque não dá tempo eu ir onde eu vou ficar hospedada e voltar porque essa festa é ali perto do Santos Dumont. Então já vou que vou. Para evitar que a animação carnavalesca seja prejudicada pelo maior fluxo de passageiros, a Agência Nacional de Aviação Civil vai colocar em prática a Operação Carnaval. 120 servidores da ANAC vão ajudar na fiscalização e nos serviços de informação aos passageiros. A ação vai desta quarta-feira até sexta-feira da semana que vem, antes e depois da maior festa popular brasileira. Para o turista principalmente, para quem está indo para os grandes carnavais é uma boa, né? Acho que é interessante. É ótimo. É uma resposta lógica para dar serviço ótimo a todos os passageiros que vocês estão tendo aqui nos aeroportos do Brasil. A Operação Carnaval da ANAC inclui os oito aeroportos do país com maior fluxo de passageiros, entre eles os terminais de Salvador, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e aqui o de Brasília. As companhias aéreas também estão colaborando. Estão disponibilizando 1.200 voos extras durante os dias de folia. Para este professor universitário, que vai para Maceió, capital alagoana, a iniciativa é bem-vinda. Seja para quem vai pular carnaval, se divertir ou para quem está procurando um lugar mais tranquilo para descansar. O que a gente quer é sair do aeroporto e chegar no destino que a gente buscou.